Rapaziada, no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês o que tá acontecendo com o Mob Pad, com os Game Pads, pra quem usa iPhone, pra quem usa iOS. Bom, nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então, fica até o final pra você entender tudo, mas tudo que tá acontecendo. Salve, rapaziada! Fra-fra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanero, meu parceiro! Rapaziada, o vídeo de hoje tá bem diferenciado. Hoje eu vou trazer o Mob Pad e também o Game Pad. Cara, aconteceu uma parada aí nas últimas semanas em questão da Apple, mano. A Apple bloqueou um monte de parada aí e tal. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês tudo o que aconteceu. Só que é o seguinte, eu preciso muito, muito, muito do seu like, que você deixa o like. O like é muito importante, gente. E tem muita gente precisando ver esse vídeo. Então, dê uma focinha aí, deixa o likezão, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra ajudar o Fra-fra também. Então, bora pro vídeo que eu vou sanar todas as suas dúvidas, mano, sobre isso. Então, ó, salve, papai. Agora, bora pro play, começar esse videozinho aqui maroto. Rapaziada, eu comecei triste, não foi? Pode dizer a verdade. Eu comecei tristezinho e tal. Vocês sabem, o Fra-fra não gosta de tristeza, né, rapaziada? O Fra-fra é só alegria, é só coisa boa. Mas, cara, eu tô meio triste mesmo esses dias por conta da Apple, cara. A Apple é muito cruel com a gente, mano, que usa Game Pad, que tô aí agora com o Mob Pad. Porque, tipo, eu vou contar do começo, rapaziada, do começo. Logo quando eu conheci o Game Pad, é, da Flyde em si, eu tava procurando na internet lá. Procurava um Game Pad pra eu conseguir jogar no iPhone. Porque, mano, a galera que joga no IP, aí tem o Octopus, tá ligado? Tinha várias, é bem fácil você achar. Qualquer Game Pad funciona no Octopus. Mas no iPhone, rapaziada, não. No iPhone, não funciona qualquer um. No iPhone, não. No iPhone não tem app pra qualquer Game Pad. Então, é, eu procurava um. Aí eu vi Game C, tinha outros lá, que era o IP, mas não funcionava. Aí encontrei Flyde, isso há um ano e pouco atrás. Mas aí comecei, mapeei lá. Como que funcionava Flyde nessa época, rapaziada? Tipo assim, você pegava o aplicativo, baixava lá do aplicativo deles o jogo, Free Fire, do jogo deles lá. E dentro do jogo já tava tudo mapeadinho. Quer dizer, era um aplicativo de terceiro. Isso hoje no Free Fire, dá ban, tá ligado? Mas depois, eu conheci o Flash Play. Quando eu mandei uma mensagem pra um vendedor, querendo um Apex, né? Porque eu tinha um X8 Pro. Aí eu mandei uma mensagem pro vendedor, cara, eu quero comprar um Apex. Aí ele disse pra mim, ó, cara, não tá funcionando no iOS e tal. Teve um problema aí de atualização e não tá funcionando mais. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Tá sim. Cara, como assim, rapaz? Eu era o único cara que vendia esse Game Pad aqui e eu não tô vendendo mais porque não funciona. Eu descobri a forma que tá funcionando sim. Aí o cara falou, faça um vídeo aí e me mostre que tá funcionando mesmo. Mas, meu tipo, peraí, meu parceiro. Meu primeiro vídeo do canal, rapaziada. Eu peguei e descobri o Flash Play. Flash Play. Rapaziada, pra quem curte, pra quem acompanha o Fra Fra, aí sabe que eu fui um dos... O cara que trouxe Flyde pra cá. Game Pad, Apex, todo mundo. Falar em Apex foi eu, cara. Foi eu. Não tinha ninguém, ninguém na internet. Tutorial, nenhum vídeo, nada. Não achei nada. Procurei em todos os cantos. De cabo a rabo do YouTube, não tinha. Aí esse meu amigo vendedor falou... Mandei mensagem pra ele e tal. Falei, ó, eu consegui. Eu vou te mandar o vídeo. Vou postar no meu canal. Postei. O cara falou, cara, não acredito que você conseguiu desvendar isso não, cara. Ficou feliz demais com mim. Pô, não sei o que. Vou voltar a vender esse Game Pad aí e tal. Não sei o que. Tá, 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 tá. E eu digo, pô, esse regaço aí, mano. Pode vender que agora funciona assim. Tem o Flash Play e tal. Mano, rapaziada, demorou muito tempo pra eu conseguir descobrir, mano. Nossa, foi uma treta imensa. Autostraducou, rapaziada. Tirando o print, lendo lá do chinezinho. Mas sim, eu consegui descobrir e tal. Consegui jogar. E até hoje sempre funcionou muito bem. A Apple aceitou o aplicativo na App Store oficialmente, cara. Fiquei muito feliz por isso. Porque é só o cara lá baixar na App Store e instalar. Já no Android, rapaziada, nunca teve problema. Sempre esteve lá na Google Play. Só baixar e instalar. Mano, o Android não tem treta nenhuma. Mas iPhone sim. Depois dessa atualização, agora a 13.4 e a 13.5.1, essas aí que tá agora nova. Da 13.3.1 pra cá, tá funcionando perfeitamente. Perfeitamente os gamepads, todos, todos. Seja GameC, seja Flight, o MobPad, tudo. Da 13.3.1 pra cima, 13.4, não funciona nada. Meu parceiro, não funciona nada mais. A Apple bloqueou todos os acessórios que mexem, que mexem lá, que mexem na tela. Bloqueou tudo, tudo. Não funciona nada mais. E tipo, cara, eu tô esperando pela Flight. Porque os chineses são brabos. Eles vão conseguir arrumar uma tretinha aí que vai voltar a funcionar assim. A Apple querendo ou não. Eu prefiro que volte lá o app, lá no site deles. Se você baixar e instalar no seu celular, botando desenvolvedor, não sei o que, aqueles negócios de sempre. E funcionando perfeitamente como sempre funcionou. Do que tá lá como app, na App Store e não tá funcionando nada, né? Eu fico chateado, cara, com a Apple, tá ligado? Até no aplicativo da Flight mesmo, tá lá. Infelizmente, a Apple não quer que nada mexa na tela deles. Eles não querem nada, a não ser coisa deles. Se for um controle deles, tudo bem. Mas se não for, eles não querem, rapaziada. Não querem que nada mexa. Então, essa atualização, 13.4, 13.5, pra quem joga no Gamepad, foi tipo... Tchau, bebê. Tchau pra vocês. Não quero que funcione mais aqui no nosso sistema, tá ligado? Então, eu tô muito triste, muito chateado mesmo. Você entendeu? Porque, pra quem me conhece... Quem me conhece aqui no YouTube, sabe que eu sempre usei iOS. Sempre trouxe dicas pra quem joga iOS. No iPhone e tal, no iPad. Eu sou garro no iPad, antigamente no Gamepad. Hoje eu jogo no MobPad. Tem muita gente que tá acompanhando a minha evolução aqui, rapaziada. Eu tenho quatro meses que tô jogando mobile e tal. Mano, o MobPad ajuda demais. Eu queria que você fosse aí lá, nos meus vídeos aí e tal. Olhasse pra você ver como que é, cara. É bem diferente, rapaziada. É bem da hora. A movimentação melhora muito. O seu gel e tal. Mano, é da hora. Então, cara. Eu tô legadão aí. Vocês podem ver que meu ping tá altíssimo. Eu tô bom. Aí, o gelo quase não sai. Eu boto o gelo, depois de três semanas que ele sai. Tipo, rapaziada. Voltando ao assunto aqui. Que é o assunto do vídeo. Cara, a Apple simplesmente lascou a gente. Lascou, lascou, lascou mesmo. Sem dó. Botou. Quente. Quente. Pro usuário do iPhone. Agora, a única solução é fazer downgrade. Sabe o que eles fizeram? Não assinaram nenhuma versão. Não tem como fazer mais downgrade, tá? Eu tava falando com o Zé Lutinha. Zé do Tira. A gente tentou. Revirou tudo pra tentar fazer downgrade no celular. E não conseguimos. Não conseguimos nada de downgrade, rapaziada. Então, complicou muito, muito, muito o lado de quem joga no iPhone. Muita gente aí que comprou o seu MopPad, por indicação do Frafra, que tá na atualização nova, vai ter que esperar a tretinha, vai ter que esperar a Fly de desvendar o segredo da Apple. Porque, mano, os Chinas são um danado, cara. Eles vão conseguir. Pode ter certeza. Isso aí eu já tenho certeza. Eles vão conseguir fazer voltar a funcionar, cara. Pode ficar tranquilo. Eles vão fazer voltar a funcionar. Só que vocês vão ter que esperar um pouquinho, mano. Coisa de, tipo, mês, sei lá, uma semana. Pode ser amanhã. Amanhã pode ter uma atualização aqui agora. Você vai atualizar, tal. Vai funcionar. Beleza nesse sistema novo. Mas, no momento, só quem tá com a atualização 13.3.1 pra baixo que vai conseguir usar qualquer acessório, qualquer GamePad no iPhone, mano. É muito triste, cara. É uma notícia que, cara, eu tinha que vir aqui e falar pra vocês. Tinha que falar pra vocês. É explicar. Mostrar, cara. Olha que merda, mano. Olha o que a Apple fez com a gente, cara. A minha vontade maior agora era comprar um Black Shark da Xiaomi. Comprar um ROG Phone 2 aí, que é da Asus, que é um telefone muito bom. Atualmente na Copa FF, na LBFF, os campeonatos oficiais da Garena. Todo mundo usa um celular desse, um ROG Phone. E, mano, a vontade é essa, cara. Sai fora de Apple, cara. A Apple só quer sacanear. É um celular bom? É. É bom pra jogar? É demais, cara. Mas, é, eles querem só ele. Eles só querem que coisas deles, que funcionem no sistema, não querem aceitar nada de fora, sabe? Então, isso aí, chateia. Isso aí deixa a gente triste, mano. Você entendeu? E, esse vídeo, rapaziada, é só pra poder falar sobre isso. Cara, vou contar pra vocês o que aconteceu. É, eu espero que quem tá aqui até o final, deixa o like aí, cara. Deixa o like mesmo. O like é muito importante pra quê? Porque o YouTube só mostra o vídeo pra outras pessoas se ele tiver com bastante like. Então, se você assistiu até o final, deixa o like, porque ele vai recomendar pra outras pessoas que estão tendo esse problema no iOS, que estão tendo esse problema no iPhone e não sabem o que tá acontecendo, não conseguem entender nada. E, esse vídeo vai ajudar muito essas pessoas. Então, deixa o likezão, compartilha com seus amigos, compartilha nos grupos do WhatsApp. E, olha aqui, por que que não tá funcionando. É, ninguém tem culpa, mano. A culpa é de quem? Da Apple, cara. A gente, até a Flyde pediu lá, mandem, mandem mensagem pra Apple, pra eles liberarem, pra eles não fazerem isso com os acessórios. Cara, infelizmente, cara. A Apple é sacana, rapaziada. Então, é, eu queria agradecer o carinho de vocês, porque se você tá aqui até agora, no final do vídeo, cara, você é um mito, você é uma lenda, mano. Eu só tenho que agradecer mesmo, obrigado pelo carinho. Vai lá, deixa uma mensagenzinha no meu Instagram. Siga o Frafra, arroba Fernando Frajola. Eu vou ficar muito feliz em ter você lá, viu? E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tamo junto. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.